Sem fazer nada, em vez de ir para a academia, você faz que nem eu, pega sabão de pó, faz uma esteira, bem baratinha, sabão de pó no chão, perto da grade, para ter segurança, aí joga uma aguinha para ficar massa, assim, para ficar escorregando, para a esteira correr bacana, aí você apoia na grade, aí começa devagarzinho, caminhando, aí vai perto do botão, assim, aí a mãe estava lançada, aí, ó, e aí vai, ó, show de bola, papai, arrocha, não paga não, aí é para os caminhoneiros, é? Os caminhoneiros, os caminhoneiros, quem não pode comprar uma esteira, aí? Não pode não, não tem tempo. Não tem tempo para fazer as coisas, é para fazer de carro. Não pode, não tem tempo. Não vai cair. Mato demais, amor. Vai cair.